A Prefeitura prorrogou nesta sexta-feira o prazo de vencimento dos tributos municipais. A lista inclui impostos como o Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, o Imposto sobre o Serviço, o ISS e Alvaraz. A medida foi tomada por conta dos incêndios que atingiram o prédio da Prefeitura Municipal. Eu falei com o prefeito e o prefeito entendeu a nossa solicitação e nós fizemos um decreto prorrogando todos os vencimentos de tributos até que se volte a normalidade da Prefeitura Municipal de Criciúma. Então, todos aqueles vencimentos que desde a semana passada vão vencendo, como por exemplo, hoje, vou dar um exemplo, hoje dia 15, vence o ISS, o Imposto sobre o Serviço das Empresas. Se não pagaram hoje, que a parte se fosse pagar amanhã, no caso, teria multa. Então, tudo isso está sendo prorrogado através do decreto que o prefeito assinou na quinta-feira à tarde, já foi publicado esse decreto na sexta-feira. O contribuinte que realmente precisar uma cópia desse decreto pode dirigir-se até aqui o centro de evento que nós atenderemos com certeza. O decreto foi publicado no Diário Oficial de sexta-feira e determina que fiquem suspensos os prazos dos tributos municipais enquanto não estiver reestruturado o funcionamento dos sistemas. Bom, na realidade, como é sabido por todos, nós temos praticamente o nosso banco de dados, o nosso servidor foi atingido, mas nós temos backup de tudo isso. Hoje mesmo, acabei de ter informação agora de manhã do diretor de informática, nós hoje vamos começar a restabelecer novamente o servidor, ou seja, restabelecer todo o banco de dados do servidor. Todos esses documentos, eles estão salvos, estão tranquilos. Lógico, perdemos muita coisa em termos de documentos, documentos históricos e tudo mais. Mas tudo isso com certeza vai ser refeito e realmente vamos refazer tudo. Nós já estamos, a partir de hoje, já trabalhando internamente, reestabelecendo muitos dados, processos e tudo mais. E os contribuintes podem ter certeza que tudo isso será restabelecido dentro da maior brevidade possível. A Prefeitura ainda trabalha visando recolocar os sistemas no ar. Além disso, vários documentos estão sendo analisados para serem recuperados. Na realidade, nós estamos fazendo um check-up documento por documento. Então, muitos desses documentos que você está vendo aqui, foi setores que pegou fogo, que queimou. Então, você vê que tem muitos documentos destruídos, mas tem muitos documentos ainda que faz parte do acervo do município e que pode ser resgatado e guardado. E é isso que está sendo feito, esse trabalho, documento por documento, limpeza, cuidando, com muito cuidado.